Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano devem surgir em torno de 63 mil novos casos de câncer de mama no país. Os dados indicam que as taxas de mortalidade seguem elevadas porque a doença ainda está sendo detectada em estágios avançados. O câncer detectado ainda em fase inicial tem quase 100% de chances de cura. E essa é a principal bandeira que o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA, leva há 19 anos. O mutirão de alerta e conscientização tem na caminhada das vitoriosas um dos pontos altos. O visual da campanha deste ano lembra uma bandeira de chegada de Fórmula 1. A intenção, na verdade, é lembrar da necessidade que as pacientes portadoras de câncer de mama têm de receber um atendimento ágil, de qualidade e com prioridade. Com isso, muito mais mulheres portadoras da doença poderão se tornar vitoriosas. Estou indo ali com um sentido de vitoriosa, que eu penso não tem mais nada agora, né? E acompanhando as outras que começam agora, daí dando aquele incentivo para elas, né? Meu marido tinha câncer, né? Então ele se curou e isso aí é a minha vitória grande, né? Eu tenho orgulho de vir aqui. Eu gosto de vir e ver a alegria que tem, assim, de todas. Tanto as que não tiveram por participar e dar apoio para as que tiveram já o câncer, e da minha parte que já tive o câncer e superei, então é melhor ainda. O prefeito de Cachoeira do Sul, que também é médico, participa sempre da caminhada das vitoriosas. Prefeito, como é que o senhor analisa esse tipo de mobilização? Esse é um movimento que o prefeito tem a obrigação, tem o dever de participar, de prestigiar, porque a gente vê aqui um desfile, uma comemoração das vitoriosas, mostrando que o câncer tem cura, desde que tratado precocemente. E quando não é precocemente analisado e documentado e diagnosticado, há possibilidade, sim, e Cachoeira hoje é um centro de referência no tratamento de câncer. Amigos, familiares, simpatizantes da causa. Todos se misturam, se produzem, preparam adereços e confraternizam. A mobilização é por uma causa séria, mas usa a emoção e a alegria como armas principais. É uma festa, como a gente diz, é uma comemoração por nós sermos vitoriosas. A gente quer conscientizar as pessoas para a importância desse diagnóstico precoce, porque como eu e muitas outras pessoas vitoriosas que estão aqui hoje, foi isso que aconteceu, o nosso diagnóstico foi no início. E é isso que a gente quer, que as pessoas tenham consciência da importância desse diagnóstico no início. Várias cidades gaúchas realizam caminhadas, momentos de expectativa e muito orgulho para cada participante. Pode vir como quiser, mas se vier de cor de rosa, melhor ainda. Elas invadem as ruas, chamam a atenção das pessoas e são saudadas. Lojas e prédios são decorados para a passagem das vitoriosas. O pelotão pink muda a rotina da cidade, deixa o trânsito mais lento, mas todos sabem porquê. Quando tu supera um câncer, tudo é vida, tudo é motivo de tu comemorar. Essa nossa caminhada é justamente para isso, para dizer que tu vive, que tu consegue e que tu luta, lutando tu vai conseguir sempre.